Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, Ai de ti Bethsaida porque se em Tílio e Sidonio tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas pois bem, no dia do julgamento Tílio e Sidonio terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás atirada no inferno quem vos escuta a mim escuta e quem vos rejeita a mim despreza mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou quantos milagres essas cidades viram quanta rejeição à palavra de Jesus e depois pessoas que andavam distantes, que vinham de longe marcadas por crises marcadas pelos pecados marcadas pela pobreza acolhiam a boa nova do evangelho é que o evangelho entra no coração quando nós estamos abertos à conversão abertos à mudança de vida quando estamos convencidos de já ter resolvido tudo na vida já sei tudo, já fiz tudo eu sou católico, eu sou cristão eu sou isso, aquilo, aquilo outro quando na realidade o convite que o Senhor nos faz é tão sério, tão profundo e o convite é a conversão a abertura sincera do coração Deus nos conceda esta graça é palavra de vida eterna a abertura sincera do coração